E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e estou no Ninja Tycoon novamente, cara, porque eu amo esse jogo e vocês também, com certeza. E eu percebi que de youtuber grande eu sou um dos únicos aí que traz, né, BR no caso, que traz conteúdo desse jogo pra vocês. Então eu resolvi trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Pra mostrar algo interessante, né? De verdade, eu gosto demais desse jogo, só que como, gente, eu já consegui todas as transformações, eu não tenho nenhum objetivo mais, cara. Eu fiquei esperando tanto essa transformação, tô usando tanto ela que eu queria mostrar pra vocês aqui várias coisas, tá bom? Então deixa o seu like e inscreva-se no canal, cara. E tem uma transformação em si, gente, que é a mais esperada, acredito eu, que todo mundo quer, com certeza. É, vamos dizer assim que seja essa, né, mas é uma das que tem que trazer. Já trouxe do universo Boruto, no caso, né, aqui, ó, do Boruto e tudo mais, já ele e o outro aqui, ó. O Kamaki aqui, né, que o nome tá diferente aqui, eu acho, né? Esqueci o nome dele, Real. Não sei como é que é, mas esse aqui trouxe os Karma agora, né, ele trouxe os Karma e tudo mais. Agora chegou a atualização que veio a base do Kakashi. Eu achei que seria outra coisa mais interessante, que traria a transformação do Kakashi, cara. Não transformação do Kakashi, mas os poderes dele, né, que você pudesse comprar ele, por exemplo, e você conseguisse, sei lá, o Suzano dele, ou algo assim, entendeu? Seria bem top isso daí. Eu acho que tem como, né, os Suzanos lá, eles mudam de cor pra você usar do jeito que você quiser. Mas eu acho que teria alguma coisa, assim, relacionada a isso. Ó, por exemplo, o... Ó, vamos ver aqui, ó. O Sasuke só veio renegando dele, cara. O renegando só os olhos, a única alteração que tem é apenas os olhos. E só. Eu achei que teria a forma dele, tipo roupa. Mas como já tem ele aqui também, ó, o Naruto é o que mais tem aqui, cara. Você pode observar isso, o Naruto é o que mais tem transformação, não adianta. Ó, essa, essa e essa, entendeu? E essa aqui, cara, é muita transformação, velho. O do pai dele, no caso, veio aqui, ó, do quarto Hokage. É o quarto Hokage. Já tá aqui também, o Minato aqui, ó. O Minato e tudo mais, ó. Ó o bracinho aqui, velho, com a luazinha. Removeu que eu tô muito bonito assim. Agora sim. Não, cadê meu rosto? Ué, cadê meu rosto? E agora acredito eu que o próximo que deveria ser do mundo do Boruto, no caso, tinha que ser o Naruto no modo Baryon, cara. Baryon, Baryon, sei lá. Nessa forma, cara, seria insana, velho. Não tem como. Quero tantas transformações. Eu tava juntando todas as transformações aqui pra ver se eu ia conseguir fazer ela, né? Tipo, meio que tentar bugar pra trazer o Naruto no modo Baryon aí. Mas não tem como não, cara. Eu juntei várias transformações aqui e não resultou muita coisa aqui, não. Essa aqui eu descobri o Glitch, né? Que é, no caso, com o autoclique. Você clica várias vezes nela assim, ó. E ela vai mudando, né, ó. Ó, Boruto e do outro lá também, ó. Você vai clicando e vai ficando cada vez mais forte. Acredito que deve ter outra que possa fazer isso também. Mas aqui é um dos bugs que tem, ó. Ela não é acesa assim, gente. Ela é escura, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou remover. Removir. Se você clicar só uma vez, ela fica escura depois, tá vendo, ó. É bonito assim? É. Mas ela colorida é insano, né, velho, ó. Colorida é insano. Imagina se você mistura as dois ainda. Porque aqui no meio a cor muda. Fica roxo ou rosa. Entendeu? Então é insano, ó. Olha isso daqui, cara. Vamos mudar agora pro do Boruto pra vocês verem, ó. Olha a cor. Vocês viram? Roxo aqui agora, ó. Tá roxo, cara. Olha isso. Isso aqui é muito lindo. Muito top mesmo. Essa transformação. As duas juntas ainda mais. Meu Deus, tipo, a nova transformação. Olha o olho aqui como tá diferente. Bom, eu vou comprar aqui agora 10 milhões. Vamos comprar 10 milhões, então, desse dinheiro aqui. Vamos comprar todas as transformações. Eu quero comprar todas. Já que eu já zerei as transformações tudo, eu nunca peguei todos os poderes. Todos, todos, todos. Literalmente todos. Nunca peguei. Então vou tentar pegar com 10 milhões, gente. Eu não sei quanto é que vai dar. Eu vou pegar 10 milhões e vou gastar só nos itens lá, né. Não vou comprar nada ali da base ali ainda, entendeu? Vem, vem, ué. Travou? Aí, agora foi. Vamos comprar mais de novo, cara. É dinheiro demais, véi. Meu amigo, vou comprar tudo. Tudo. Tudo que eu puder. E não sei não, hein, gente. Eu acho que o criador, ele deveria trazer uma outra atualização ainda esse mês, hein. De transformação. Então, pra você juntar rio, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem muito, eu mostro no vídeo pra vocês como conseguir juntar bastante, tá. Eu acho que já fiz algo assim. Já mostrei mais ou menos como é que consegue rio mais fácil. Mas, beleza. Vamos continuar pegando aqui mais, ó. Mais dinheiro. Porque, cara, eu tenho 21 mil. Se chegar alguma coisa aí, já era. 6 mil mesmo eu sofri demais, véi. Pra pegar na mesma hora. Por exemplo, se esperar chegar a atualização dessa aqui, ó. Que nem esse aqui. 6.666. Se você esperar uma atualização pra depois começar a farmar, não vai dar tempo. Tem muita gente que perdeu essa transformação aqui, cara. Não pode perder coisa novidade assim. Se tem uma transformação, gente, assim de rio, que eu não tenho. Que era limitada. Comenta aí, beleza. Mas acho que não tem, né. Mas eu já consegui pegar todas. Porque aqui aparece pra todo mundo. Só que tem muita gente que não tem, que clica e não acontece nada. Eu acho que é isso que acontece, né. Eu acho. Não sei. Porque é limitada, vamos dizer assim. Agora, só no próximo Halloween que talvez ela volte. É que nem essa aqui. Só no Natal. Só no mês de Natal que chega e volta aí. Eu não acreditei, né. Mas beleza. Ó, mais 2 milhões e eu já vou ter comprado, cara. É uns mil e poucos Robux. 1.500 Robux. Ó, vamos lá. Novamente comprar mais uma vez. E já vou ter completado tudo já aí, ó. 10 milhões. Vou comprar tudo, cara. É sério, gente. A forma que eu tô mais esperando é Barion, cara. Que forma linda, cara. Que forma top. Não adianta. Se ele vai trazer ou não, não sei. Mas dá pra trazer, cara. Dá pra fazer aquela transformação com os negócios aqui atrás. Isso é louco. Meu amigo. Comentei pra me saber, gente. Qual a transformação que você tá esperando. Tem algo muito top aí pra trazer? Tem uma... Meu Deus. Que da hora. É mesmo. Tem os poderes... O Madara, né, véi? Ó, tem o... O Hokage aqui, né? Esse aqui. Eu esqueci o nome dele. E... Ainda o Madara não tá aqui, cara. É isso mesmo, ó. Não tem o Madara aqui. Caramba, velho. Cadê o Madara também aí? É um dos mais importantes também, cara. Eu amo o Madara, cara. O meu amigo. E pronto. 10 milhões. Vamos comprar o tanto de poder que eu consegui, tá, gente? Eu vou limpar aqui, ó. Vou limpar isso daqui. Vou comprar todos os poderes. Será que dá com 10 milhões? Será que eu consigo? Eu nunca fiz isso, hein? Eu já comprei com 1 milhão. Muitos poderes. Mas não foi todos, tá? Não foi todos. Mas nesse vídeo eu vou tentar fazer isso. Né, ó. E depois disso, gente. Eu acho que não sei se eu vou trazer mais vídeos desse jogo aqui. Não sei o que atualize, tá? Vamos começar por onde, ó. Eu não faço ideia. Mas eu quero pegar primeiro, gente, ó. Esses poderes aqui, ó. Porque eles vão ficar no número 1, né? Vou pegar isso daqui, ó. Esse. Esse. E mais esse. E depois mais esse aqui, ó. Só pra completar. Esse daqui e esse. Pronto. Vou pegar esses daqui, gente, que eu gosto, tá? Esse aqui é o do teleporte, ó. Meio que, né? Você teleporta, vamos dizer assim. Então vamos começar a pegar, então, por aqui, ó. Da esquerda pra direita. Ou seja, pra direita. Então começa com as armas primeiro, né? Não. As armas. As armas já por último. Vai ficar um monte de arma aqui. Eu quero alguns poderes, ó. Vou pegar esse aqui também em sequência, ó. Pronto. Peguei esse daqui. Vamos sair pegando tudo agora. Olha isso. Espero que eu não esqueça nada. Porque vai ser necessário não esquecer nada. Não perder nada. Depois, por último, eu vou pegar as armas, tá, gente? Ó, vamos pegar aqui tudo de novo. Uhul. Aquele ali já peguei. Pronto. Peguei todos esses daqui. Agora eu vou pegar todos esses daqui, ó. Olha isso. Foi quase um milhão já, hein? Vamos aqui também, aqui em cima também, pegar tudo que puder. Agora aqui em cima, pegar tudo que puder. Agora, como eu tenho todos os poderes, ou tudo que eu tenho aqui dentro do jogo, tudo, eu posso pegar todos. Todos, todos, literalmente todos. Ó, peguei esse daqui também. Peguei esse daqui também. Vou pegar esse daqui também. Ó, tô pegando tudo meu, gente. Ó, tô esquecendo de nada. Peguei esse daqui também. Esse daqui também em cima. Não tem em cima, ó. Na parte de cima deles ali. Aqui em cima vou pegar também, ó. Os taijutsu. Vamos pegar também. E agora aqui vai sobrar esses daqui da próxima, né? Então vou pegar lá em cima logo. Depois eu pego esses aí por baixo. Vou começar por ali, ó. Por aqui, entendeu? Ó, vou usar esse daqui agora. Vou pegar esse daqui tudo aqui. Vou pegar esse daqui também. E vou pegar esse daqui também. Vou pegar esse daqui também. Dinheiro infinito, cara. Dinheiro infinito não acaba mais. Sério, não acaba, gente. Ó, 10 milhões é muita coisa, velho. Acho que vai dar pra pegar de boa tudo. Olha só esse daqui. Vamos ver, né, ó. Agora vamos pegar o resto que falta dessa daqui também, ó. Tem alguns que eu não peguei aqui. Tem que falta pegar. Esse aqui de baixo, o rover eu peguei. Rover eu já peguei. Ah, eu peguei de outro. Tem algum ali que eu já... Que tem um rover já pra voar, né? Eu acabei já pegando, eu acho. Vamos pegar esse aqui também logo, de uma vez. Pronto. Agora, esse daqui. Vamos pegar esse daqui também. Por aí vai, né, gente? Olha isso, cara. Tem muito dinheiro ainda pra gastar. Tem muito dinheiro ainda pra gastar. Ué, já peguei esse aqui? Ah, esse aqui de voar. Esse aqui também. E esse aqui também já peguei que tá ali, né? Ó, tem ali. Esse, esse e aquele. Pronto, peguei. Agora aqui, ó. Agora esses daqui. Esse aqui é de voar também. São os mesmos poderes. Alguns têm a mesma habilidade de, por exemplo, voar. Já peguei ali. Agora só falta lá em cima, cara. Com 5 milhões, gente. 3 milhões. 3 milhões você já consegue comprar todos, acredito eu. Vamos terminar aqui só pra ter certeza, ó. Vamos pegar todos esses aqui. Aê. Aqui também. Ó, com 3 milhões. Eu acho que as armas não vai dar 500 mil não, hein? Eu acho que 500 mil é muita coisa pras armas. Mas, mesmo assim, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar por aqui, ó. É, eu acho que 3 milhões já é o suficiente pra você pegar tudo. Demora, gente. Farmando normal, tá? Demora muito. Tipo, bastante. Farmando normal. Peguei todos os poderes do jogo, cara. Todos os poderes. Todos. São todos esses aqui, gente, ó. Todos eles, entendeu? Fora os da base, né? Os da base não tem como pegar porque todo mundo teria que abrir as bases pra mim e completar tudo, né? Então eu vou completar a minha aqui agora, ó. A minha é essa daqui, né? Essa daqui mesmo. Vou completar agora também aqui, ó. Só pra dizer que gastei tudo que eu podia, ó. Ó, o cara! Que isso? Que isso? Que isso? Toma pra você aprender. Toma agora pra você aprender. Toma! Vem de novo. E é 2, ó. Tinha um... Ah, tá. Era um ninja NPC. Levou agora pra aprender. Vamos completar tudo aqui agora. Minha base. Fazer que eu zerei o jogo, né, gente? Ó, cada um pode ter uma base. Não tem como completar todas as bases também, que é impossível, né? Não tem como coletar elas com uma conta só. Ó, aí, então, ó. Já completei minha base. Eu zerei o jogo. Literalmente consegui zerar aí, ó. O Ninja Tycoon. Será que eu fui o único, cara? Vocês conseguem? Comenta aí quem já conseguiu zerar, cara. Tente também, né? E aí comenta pra mim saber se conseguiu zerar o jogo, literalmente. Comprar tudo. Tudo. Entendeu? Tudo. Você tem todas as Game Pass? Não sei se você tem. Mas eu tenho todas já. E eu tô completando o jogo pra mostrar pra vocês aqui como é que é. Como que é a sensação de ter tudo, cara? É muito bom. Eu consegui colecionar aos poucos. E vou pegar todas as transformações que vier, gente. Só posso garantir pra vocês. Vou pegar todas que vier. Todas. Não importa se barata, ruim, boa ou sei lá o quê. Vou pegar todas. Ó, tem um negócio aqui pra montar aqui em cima. Eu não sabia. Ah, tá. Ah, tá. Ah, insigla. Insigla. Uma insigla. Sei lá o quê que é isso aqui, velho. Ô, sai de mim. Sai de mim. Tome. Ué, não pegou não? É sério? Ah, é? Vem cá. Azenda! Toma. Ih, toma. Pra você aprender. Multiclones eu preciso aqui. Gente, agora o ruim é achar isso aqui, né? Suzano normal. Olha o Suzano. Aqui, ó. O Suzano. Esse aqui, ó. Da barreira. Isso. Agora eu uso o clone, ó. Uh! Usei os clones tudo com Suzano em proteção, gente. Olha isso. Que da hora, cara. E se eu lançar, gente? O Suzano. Ah, não tem como fazer o Suzano não, né? Suzano de outra forma. É que, tipo assim, ó. Esse Suzano. O Suzano na armadura, ele já aparece. Você não precisa clicar pra aparecer. Aí não tem como você usar o Suzano, tipo, com a armadura normalzinho, entendeu? Vai ser impossível você fazer isso. Mas beleza. Isso aqui é camuflagem? Eu me camuflei! Toma, então. Ué, clone invisível. Que da hora! Clone invisível com o... Clone invisível com o Suzano. Pronto. Simples assim, cara. Vamos atirar a flecha andando no cara ali. Cadê a flecha aqui? Aqui. Toma. E agora? Não! Usei errado isso aqui! Toma! Ué, foi errado. Foi pra cima. Como assim? E, gente, isso aqui, ó. Também mudou, tá? Você segurando o dedo, ele carrega, tá? Aquele que fazia assim, ó. Ele carrega. Ó, vou clicar uma vez só. Vou esperar um pouquinho pra clicar. Vou mostrar pra vocês, ó. Um clique, ele faz isso, entendeu? E, antigamente, só fazia isso. Agora, segurando, ele carrega. E depois se solta. Pou! Olha o tamanho disso aqui, cara. Vai muito longe. Muito longe mesmo. Eu vou derrotar esse cara aqui agora. Toma. Na verdade, não deu. O cara tá com... O cara tá com defesa. O cara tá com defesa aqui agora. Aí, assim. Toma. E toma. Vem cá. Vem cá. Ah, eu morri. Eu tô sem... Eu tenho sem... Ah, esqueci que eu tava sem. Tô sem transformação nenhuma, gente. Ó, agora sim. Vamos pra cima dele. Ele tá quase morto lá, ó. Vou atirar nele. Uou! Morreu. 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 Mas, então, esse foi o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E... É nóis. Quando chegar uma transformação nova, eu queria que fosse o Naruto no modo final. Seria insano demais. Mas se vir o Madara também, seria bom. E eu quero saber, gente. Vocês sabem de alguma coisa aí se ele vai trazer uma transformação ou não ainda. Esse final de ano, cara. Eu não quero esperar pro ano que vem, não, pra transformação, não. Cara, esse ano ainda. Esse ano ainda, ó. Tá dia 11 ainda. Ah, eu morri. Eu morri depois de meia hora que eu tava aqui em cima já. Não entendi, não. O que foi isso mesmo, hein? Mas, então, é nóis. Fui e falou. Seis milhões e pouco ainda sobrou de dinheiro com todos os poderes. Vamos ver aqui, ó. Ó. Vamos clicar todos aqui, ó. Que destruição, hein? Olha que bagaceira, cara. Eu buguei meus clones. E fiquei invisível ainda por cima. E agora se eu sair se clicando aqui tudo aqui, ó. Mas não tem como, né, ó. Eu teria que fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui. Fazer isso aqui, 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 fazer isso aqui. E por aí vai, né, ó. Iria demorar muito, cara, pra usar todos. Eu queria usar todos ao mesmo tempo, mas não tem como. Mas eu tenho todos os poderes, cara. Que da hora. Ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui. Olha isso aqui. Os caras que veem eu jogando os poderes vão falar. Não, o cara tem todos os poderes, cara. Que isso? Eu posso trollar, atacar as pessoas com todos os poderes. Mas eu teria que ter alguma coisa pra fazer isso, né. Não pode usar o Rackis. Olha isso. É muita coisa. É muito poder. É poder que não acaba mais, ó. O cara tá só olhando de longe ali, sem entender nada. Por que eu tenho tantos poderes. Ó, que isso? Caramba. Ah, é? Toma. Toma. Ah, ele vai bugado, cara. Que raiva. Eu tô sem transformação. Vem pra cima. Toma. Eliminei. Mas então é nóis. Fui e falou. Ó, ó, ó. Agora meu rosto não voltou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.